também, né? Então, ó, a letra A, 0,4, eu divide, a B aqui multiplica, também divide 5 por 4, aqui posso multiplicar por 2, vai ficar 8 décimos, 0,8, 1 dividido por 3, né? 0,333, e a letra E, não preciso dividir, porque eu já tenho um 10 lá embaixo, fica 1,3. A F, eu vou fazer 5 vezes 2, 10, 10 mais 3, 13, 13 quinto. Eu posso fazer isso daqui também, ó, que é mais fácil. 13 vezes 2, 26, 5 vezes 2, 10, que vai dar 2,6. Ou divide 13 por 5, que vai dar a mesma coisa, 2,6. Acertaram essa? Sim ou não? Acertaram? Letícia, Diogo? Sim? Sim. Vamos lá para a 4. A 4 tem um ranking do frio abaixo de 0 no sul do Brasil até junho de 2017, considerando as medições feitas pelo IMEP, que é Instituto Nacional de Meteorologia, e a EPAGRE, que é Empresa de Pesquisa Agropecuária, Tirão Centro de Informações e Recursos Ambientais, de Santa Catarina. Aí tem lá, ó, Bom Jardim, 1,1. Bom Jardim da Serra, 4,9. A data, né? Ó, Bom Jardim. Todas são Bom Jardim, quase. Só Urupena e São Jardim dos Ausentes. E tem os dias lá, ó, mês 4 e o mês 6, né? Aí tá lá. Com base nessas informações, descreva o que é solicitado. Letra A, as temperaturas que mais se aproximam de menos 1. Quais são elas? 1,1, 0,9. E menos 0,9. É assim, os dois. Coloca lá. Menos 0,9. Quais que se aproximam do menos 2? Ou qual, né? 2,1. 2,1. Isso mesmo. E do 4? 4,9. 9? É. 4,9. Não, do 4, não. 4,4. 4,9 é o que mais se aproxima do 5, né? É. 4,4? 4,4. Isso mesmo. 4,4. 2. Aí pergunta. A menor temperatura registrada em qual cidade? Qual que é a menor temperatura aí? 4,9 em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Bora lá escrever. 4,9 negativo. Bom Jardim da Serra, SC, Santa Catarina. E colocar as temperaturas em ordem crescente. O que é a ordem crescente? Do menor para o maior. Do menor para o maior. Do maior. Qual é a menor? 4,9. 4,4. 4,4. Depois? 3,3. Ok. Bora lá. Coloquei na tela aí para alguém que ficou com dúvida nas primeiras que nós fizemos. Depois. 2,8. 2,4. 2,2. 2,1. 1,4. 1,10908. Ok? Ok? Ok. 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 A gente vai fazer até qual, professora? Se der tempo, a gente finaliza 5, né? Porque faltam só 5 minutinhos. 4, na verdade. Senão a gente faz a 27 na próxima aula. Não tem problema. Ô, professora, deixa a gente fazer a gente na próxima aula. Não, não tem ideia. Não, mas de vontade de sair da aula, hein? Claro. Acompanhe? A gente vai jogar de matemática também, professora. Também, né? Vamos jogar um Fortnite. Um de nossas pessoas, hein? Uns Fortnite. Um Fortnite. Um Fortnite. Ei, tá ligado aqui. Ok, essa? Vamos, pelo menos, começar 5. Se não der tempo, a gente finaliza na outra aula. Primeiro, ele quer que escreve cada número racional na forma de fração. Então, o que você tem que olhar? Se tem um número após a vírgula, é 10. Se tem dois números, é 100. Se tem três números, é 1.000. Lembram? Então, a letra A, 0,28, vai ficar como? 100? Tá, mas para a fração toda. É, 28 barra 100. 8 sobre 100, né? Barra 100, isso mesmo. Aí, depois, tem que simplificar. Fração irredutível é simplificar. É par. Dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. Vai dividindo até... Não dá mais para dividir. Pode fazer assim. Aí, eu vou marcar. Vou corrigir as 5 na próxima aula. Que eu quero que vocês façam. E as 6 aí, a gente faz na próxima aula também, tá? 5 e 6. Mas vamos terminar as 5 aí, que dá tempo, pelo menos, de quase finalizar. Tá? Próxima aula, eu corrijo essa, tá? Não esqueçam de enviar a foto da tarefa. Tarefa no CA. Não esqueçam. Estou marcando todos que me enviam a tarefa, ok? Diogo não está me mandando tarefa, Diogo. Envia foto. Lucas Curocchi também. Manda foto. Mas você sabe o que eu faço, né, professora? Eu não sei, não estou vendo. Eu faço tudo. Nunca fui para a diretoria esse ano por não ter feito tarefa. Mas a Isabelle também não está mandando. Pode sair já, professora? Manda foto. Ana Clara, Rafaela Limeira. Manda foto da tarefa. Pode sair, professora? Pode sair. Obrigada, professora. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau.